Que, por sinal, vem pra mim aqui, pode sair de lá. O Grêmio é o maior time do Sul. Nenhum clube é igual ao Grêmio. O Grêmio é um dos maiores clubes do mundo. O Grêmio tem o Hino do Lupicínio. O Grêmio tem o Renato Gaúcho. O Grêmio tem o Deleon. O Grêmio tem o Mazaropi, que é o cara que tá no Guinness Book que ninguém fala. 1.800 minutos sem tomar gol. É o Mazaropi. Felizmente teve o Luan, né? É, não, teve o Luan, mas ele jogou bem lá. O Luan só não jogou com nós aqui, que aqui ele tava igual o Barriga de Cadela. Lá ele foi campeão da... Foi demais o Barriga de Cadela. Campeão da Libertadores e o melhor jogador. E eu, quando comecei a gostar do Grêmio, foi por causa do Osvaldo. Que ele jogava na Ponte Preta, foi artilheiro do Grêmio em 83, disputou Libertadores, Paulo César Caju, Mário Sérgio, Hugo Deleon e o Renato, que pra mim é o maior ídolo da história do Grêmio. Ninguém é igual ao Renato. Falei com ele ontem, meu grande amigo Renato. Ah, Renato, se eu pudesse contar... Vou contar um dia, Renato. Não quero nem saber. Belo Horizonte? Eu, você e Gaúcho. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Nós quebramos... Não jogaram nada. Não jogaram nada. Não jogaram nada. Mas o que nós fizemos... Eu sei, eu sei. O que nós fizemos... Eu sei, eu sei. Mas jogar bola pra quê dentro do campo? Quando eu cheguei lá, a fama ainda estava lá. Ah, não, até hoje. Pra que você jogar bola aqui dentro do campo se você pode jogar fora? Né? Diga-se de passagem. Foi o lugar que eu mais quebrei na minha vida. Que saudade. Que saudade. E o Grêmio é o maior time do Sul. É o seguinte, a visita do Kelvin lá na arena do Grêmio. Que foi legal, né, Kelvin? Você pode contar? Ah, foi legal, mas... Você foi preso? Eu fui preso, né? Por quê? O que aconteceu? Foi por um motivo bobo, na real. Porque eu quebrei a cadeira sem querer, né? É um absurdo setor visitante ter cadeira. Já começa por aí. Setor visitante não pode ter cadeira. E corta a cadeira? Não, você pode. Por quê? Você tem que ser desconfortável por torcedor. Não, por que isso? E a gente não quer conforto quando a gente vai num estádio. Tá vendo? A gente quer pular, quer cantar. Você é o torcedor. É diferente do outro. Então... E você subiu na cadeira e quebrou? Foi isso? Fui na cadeira e quebrei. Só que eu pensei, pô, vou levar como souvenir pra casa, né? Ah, você ia roubar ainda? É, ia levar pra casa. Ah, você ia roubar? É. Souvenir. Eu ia. Eu vou te dar uma. A torcida ficou influenciando ainda. Os meninos ficam influenciando ainda. Falaram, agora que você quebrou, você leva. Mas você teve que pagar depois? Não tive. Mas eu toquei a ideia com a areia na Grêmio depois lá. Os caras falaram que tava tudo certo. Pô, que legal. Porque no vídeo mesmo eu falo, pô, se... Como eu quebrei a cadeira, não era... Eu fiz o vídeo mesmo pelo entretenimento, pra causar. Mas aí se eu pago o dano da cadeira, mas aí a conta... Você é um cara bom de barco. Eu faço o Pix, tranquilo. E outra coisa, ó. O Grêmio, o Estádio Olímpico, que é um estádio maravilhoso, eu fazia os gols... Às vezes, quando eu fazia gol no Olímpico, eu ia lá no cemitério, né? Porque do lado tem o cemitério, que é do caramba, né? E às vezes eu falava pro jogadorizado do Grêmio, você tá mais morto do que o Olímpico aqui. Os caras ficavam bravos comigo. Aí é o seguinte, e tem a estátua nesse novo estádio do Grêmio, do Renato Gaúcho, que é uma coisa incrível. Que, por sinal, o Grêmio voltando pra segunda divisão, saindo da segunda divisão, que jamais deveria estar na segunda divisão. Jamais, voltando pra primeira, o Grêmio é um time que pode brigar o ano que vem, se cinturando pra lá. Precisa se reforçar. Todos os que vão subir. É, principalmente... Bahia, Grêmio, pra mim... Estão embaixo, né? O próprio Cruzeiro, esse time aí cai de novo. Cruzeiro, Bahia, Grêmio, e aí tá o Vasco... Vasco, Esporte ou Londrina. Londrina, estão disputando aí a quarta vaga. Mas precisam se reforçar. O Grêmio vem desse rebaixamento, tá lutando muito, né? A chegada do Renato é muito importante pra subir, mas vai ter que ir pro mercado. Não, tô... O Cruzeiro tem que ir pro mercado, o Grêmio tem que ir, o Bahia tem que ir, ou Esporte ou Londrina, que não dá de disputar a primeira divisão. Eu assisto a Série B, principalmente por causa do Guarani, que o Guarani ganhou quatro jogos consecutivos e graças a Deus vai permanecer na Série B, e que é uma vergonha, né? Tem aí um negócio do Kelvin aí, que é onde você teve uma treta com o Edilson, que até era jogador do... Você quer me quebrar, só quer mostrar os momentos... Não, mas botei momento bonito seu, eu não quero lá... Eu sendo preso? Não, não, sendo preso, você não foi preso nesse dia aí. Não, você não foi preso. Ah, não, do drone, sim. Não, do drone, não, que isso, cara. O drone passou batido. Você é meu parceiro, cara, ninguém vai fazer nada com você, que você sabe que aqui... Não, mas o Edilson mereceu também, né? Coloca aí pra gente ver, eu não lembro disso aí. Respeito você, quer que você me respeite, tá? Eu te respeito a c******, você me respeite, você me respeite, eu te respeito a c******, por favor, você me inscreveu no Instagram, eu te mando 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 no Instagram, isso foi muito engraçado. Acho que a coisa mais legal da viagem até agora foi em quadro do Edilson. Bobão, né? Pra quê? Ficar ligando só porque eu chamo de barriga de cadela, velho? Eu também tenho e não ligo. É, mas ele pegou pilha. Nesse dia aí, eu tava na frente do ônibus do Corinthians, eu não tava desrespeitando os caras, eu tava, pô... Como torcedor. Bom jogo. Tanto que tem um vídeo antes, aí eu falando, passo o Tite, bom jogo professor, passo a Arana, bom jogo Arana, passo o Cássio, falo bom jogo. Só que ele, ele já veio direto... Deu tempo, deu tempo, ele teve lá bom jogo. Não, e ele te seguia. Então ele te seguia, no jogo caramba. e quando ele veio, eu achei que ele vinha toda com uma ideia, tipo, pô, e aí, legal. Como é engraçado seus vídeos. Pô, você veio lá da puta que pariu pra ver o jogo do Corinthians aqui no deserto. É, tipo, você foi, você achava que você ia ser elogiado, né? É, alguma coisa assim, pô. Tanto que eu tô mal tranquilo, mas quem tá no erro é ele ali, de fazer isso, tá ligado? Eu tava tranquilo, não queria arrumar confusão com o cara. Tá certo, você não arruma confusão com ninguém que você é bom menino. Pode tirar aí. Vamos lá, então. Vamos falar da seleção brasileira aí. Deixa o YouTube do Kelvin aí pra que a gente possa chegar a um milhão aí. Não sei se já conseguiu, não sei quantas pessoas estão aqui junto com a gente, o Rodrigo, não sei o que tá... A gente tem quantas pessoas? A gente tá com 90 mil pessoas. Se 13 mil pessoas puderem aí seguir o youtube.com barra Nós é Corinthians pra chegar... Nós Corinthians pra chegar a um milhão. Só pra bater um milhão hoje aqui, porque seria importante pro Kelvin, pra todos nós, porque a gente pega imagem dele, que é uma coisa sensacional. É, vamos falar da seleção. A gente pega a um milhão.